E fala galera, aqui quem fala é o Kawan E hoje que trazer para vocês mais um vídeo aqui de Dragon City, gente E no vídeo de hoje, vamos ver o que tem como a gente fazer aqui hoje É tipo um vídeo não planejado, sabe? Você só vem gravar e não sabe o que vai fazer Opa, dei um bocadinho Olha só, o Dragão Origão e a Mãe... não A Mãe é o Dragão Origão, tá pronto Amanhã eu gravo um vídeo Tá, aqui ó Vamos remover essa pedra aqui Opa Vamos deixar tudo limpo isso aqui E bora ver se tem como expandir Ué Expande para a terceira aí, calma Tá, qual eu vou comprar isso aqui? Beleza Vamos certificar que eu não deixei nada para trás, né? Vamos tentar tirar esses bichos Que eu sei que eu não vou conseguir de enumerado o suficiente para tirar eles Vamos deixar limpo essa área E vamos para essa daqui Nossa, não dá Meu Deus Não dá para tirar essas pedras Aqui ó, tem que dar Nossa Meu Deus Esquece, esquece disso, gente Olha só Preciso coletar mais desses Mas falta um dia Amanhã mesmo acaba E amanhã Quando acabar Eu vou estar em primeiro lugar E vou ganhar quatro dragões Nossa Nossa Peraí, peraí Primeiro vamos conhecer os dragões Não é bom comer O memorante da vitória, não Uou Dragão infinito Todo estraçalhado Dragão super Uou Dragão aqui é super terra, né? Super terra Dragão Shotgun Shotgun o que? Vamos lá Uou, carrega aí Eu quero ver Uou Carrega aí, ó Qual é, velho Quero ver como é que é o dragão Shotgun Uou É tipo o samurai Nossa Mas eu não vou parar, olha só Vou ir até o máximo que eu tiver nesse tempo Tá tudo dando certo agora Eu comecei a gravar Infelizmente Quando eu comecei a gravar Eu já tava com a torre pronta Eu já tava com Bastante dragões Mas mesmo assim Eu evoluiu muito Depois que eu comecei a gravar Eu vou misturar a pretocinho com pretocinho Ele vai nascer um tipo terra E o tipo terra choca muito rápido Foi muito rápido isso Vocês viram, gente? Deixa eu te mostrar Por que eu quero reproduzir em massa Olha só aqui, ó Esse dragão está Ai, não dá pra mostrar pra vocês Se o dragão procurar Dez vezes Fica com esse negocinho Do coração lá Aqui, ó Coraçãozinho Vou focar aqui na campirina Aqui, ó Deixa ela adúltera Adúltera Uau, uau, uau Tá Aqui, o que eu posso colocar aqui? Já posso colocar mais mudanças, né, gente? Ah, verdade Já posso ter mudanças Aqui, ó Aqui, aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, dá pra gente começar a limpar esse, ó, gente. Vou começar a limpar aqui o deserto. Vou limpar tudo isso aqui. Vixe, acabou meu dinheiro. Pelo menos conseguimos, né, gente? O nosso pequenininho vai mais rápido. A próxima vez eu vou jogar, ó, já limpei isso aqui tudo. Já limpei esse daqui em vídeo, gente, em vídeo. Isso aqui tá quase todo limpo e comecei isso daqui. Vai imprimindo, vai sobrar só... Sobrar só pra terminar esse e esse aqui. Ah, dá pra gente começar isso daqui, não, né? Vamos ver aqui se tem coisas desbloqueadas. Opa! Promoções, né? Nossa. Ah, mas é legal quem compra com esses negócios. Aí é ruim na jogo. Com ouro não tem nada pra mim comprar. A hora que eu desbloquear o negócio... Como é que fala? Eu esqueci. Quando eu desbloquear o habitat de metal, eu vou ter como comprar esse. Quando eu tiver o habitat de noturno, eu vou ganhar esse. Quando eu tiver o habitat de puro, vai... Puro não, de luz, ganha esse. Habitat de guerra, ganha esse. Habitat de puro, ganha esse. E habitat de voador, ganha esse. Tá, gente, eu vou planejar aqui as coisas, ó. Eu vou tirar as coisas produtivas e vou colocar tudo nessa ilha. E os dragões vão ficar todos nessas ilhas, nessa ilha aqui, ó. Aí do inicial eu vou ficar cheio de dragões. Esse é o plano que eu tenho por enquanto. Tá, o estoque tá vazio. Finalmente tá. Finalmente está vazio. Vamos pra batalha aqui. Onde que é aqui? Tá, temos essas duas batalhas pra fazer. Mas tá com 10 minutos. Mas, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.